Sejam bem-vindos ao segundo Médio Tejo em Revista. Depois de termos estreado este formato há 15 dias em plena Assembleia da República, estamos hoje nos estúdios da ERTE, novamente na companhia dos nossos comentadores Duarte Marques e Hugo Costa, deputados eleitos pelo Partido Social-Democrata e Partido Socialista, respectivamente. Em cima da mesa, na sua companhia até bem perto das 19h30, irão estar alguns dos temas que marcam a atualidade da região e que têm sido inclusivamente debatidos na análise do Orçamento de Estado para 2018. Feita esta introdução, não vamos perder então mais tempo e passar desde já à questão do ambiente, a preocupante questão do ambiente, sendo que neste particular, infelizmente, o Distrito de Santarém tem diversos exemplos que demonstram que algo não vai bem. Não só em Alcanena, como também em Torres Novas, sem esquecer do Mar e mais recentemente Mação, como também pudemos ouvir pelo testemunho do Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, nesta quinta-feira em declarações à ERTE. Na última semana, ou melhor, há 15 dias começámos com Duarte Marques, hoje iniciamos com Hugo Costa. Obrigado então mais uma vez pela vossa presença. Sejam bem-vindos. Hugo Costa, vamos então começar por este tema, o tema do ambiente, que foi um tema que ambos também analisaram no debate para o Orçamento de Estado de 2018. Infelizmente estamos num distrito com muitos problemas. Há cheiros em Alcanena e em Torres Novas. Este problema também no Nabão, que nas últimas semanas já não tem sido tão notório, infelizmente, mas o Tejo continua sempre a ser a grande dor de cabeça com este caso mais recente na Praia Fluvial de Ortiga, Conselho de Mação. Muitas pessoas, inclusivamente o Presidente da Câmara de Mação, ontem começou por questionar até quando é que as populações vão ter que suportar tudo isto e disse mesmo que à altura de dizer basta. Eu faço esta questão também, até quando é que as populações vão ter que suportar todo este conjunto de episódios? Muito boa tarde, aproveito para cumprimentar todos os ouvintes, o Feliciano, o Duarte, e dizer que, obviamente, as populações têm todos os motivos para estarem chateadas, para estarem revoltadas e para não permitirem este tipo de situações. Explanou aí um conjunto de situações no distrito, todas elas diferentes, mas todas elas falam com algumas parcerias, obviamente que a situação do Tejo é uma situação com muitos anos, é uma situação com décadas, atrevo-me a dizer, é uma situação em que existem um conjunto de estudos de relatórios, o atual governo realizou um relatório, se não me engano, em novembro de 2016, publicou um relatório em novembro de 2016 sobre a situação do Tejo, a situação do Tejo é conhecida, se também são conhecidos os pontos poluidores, digamos assim, do rio Tejo, centrais que foram usados a esse relatório, a Centro-Oliva, a Celtejo, entre outros poluidores, são conhecidos. Também são conhecidos outros problemas que o Tejo tem, até bem mais preocupantes, nomeadamente a própria Central de Almaraz, já em Espanha, entre outras questões. Agora, o que me parece é o seguinte, a lei tem que ser cumprida, quem polui deve ser sancionado, devem ser descobertos todas as fontes poluidoras do rio Tejo e, obviamente, que também devem, os escaldais devem ser melhor geridos, porque, obviamente, muitas vezes, Espanha não coloca em causa que não seja, com a cor da albufeira, não seja cumprido, mas o cor da albufeira pode ser cumprido de muitas formas, com variações, uma coisa é estar muito pouco ao de algum dia, pois muito no outro seguinte não resolve o problema, o mais importante são os escaldais médios e aí, certamente, muitas vezes não é cumprido. A altura de século que vivemos também coloca problemas concretos no rio Tejo que devem saber ser respondidos, por isso os autarcas têm toda a razão para estarem indignados, têm todos os motivos para estarem preocupados, eu próprio, mas também a totalidade de Cali Serrão, o deputado Duarte Marques e outros deputados do Distrito de Santarém colocámos a questão do Tejo ainda agora recentemente no Orçamento do Estado e é uma matéria sobre a qual temos posições conhecidas e quase consensuais na luta e na defesa pelo Tejo mais sustentável. Em relação aos outros temas que colocou, a questão da Ribeira da Boa Água no Conselho de Torres Novas é um problema que também esteve recentemente na Assembleia da República, existe um conjunto de projetos de resolução sobre a matéria aprovada, um do Partido Socialista, outro do PSD, outro do Bloco, outro da CDU, outro do PAN, outro dos Verdes, todos os partidos apresentaram projetos sobre a Ribeira da Boa Água e eu na altura fui o relator dessa petição. É um problema concreto, é um problema que exige a sua solução, até porque a Ribeira da Boa Água é um afluente do Rio Almonda, está muito perto do Paulo do Buquilobo que é uma reserva de biosfera e devemos ter muito cuidado com esta questão, até porque depois ela desagua no Tejo e o problema do Tejo também continua e novamente devem ser claramente detectados as fontes poluidoras e devem ser resolvidas e a lei tem que funcionar. Em relação à Alcanena, o problema... Se me permite, falámos do Tejo, também já começou por falar de Torres Novas, vamos começar pelo Tejo e depois de seguida vamos escalpelizando caso a caso, até para dar agora também a oportunidade ao Duarte Marques, bem-vindo, muito obrigado novamente pela presença, muito boa tarde. Duarte Marques, aqui o Costa sublinhou esta necessidade de identificar os agentes poluidores, eu volto a recorrer às palavras do... Isso que está mais do que identificado. Era a minha questão, no caso do teste é identificado. Então porquê é que tudo cai aqui numa repetição? Eu acho que há aqui, boa tarde a todos e é um prazer eu estar aqui de volta, hoje em tomar, e é sempre um prazer vir a tomar, um bom pequeno almoço em tomar, aproveitei para vir de comboio e ver que há muita gente de facto que vem para tomar de manhã, com uma vinha praticamente cheia e não foi só tão entroncamento, foi até tomar. Mas dizer o seguinte, infelizmente o problema do teste está identificado. O Ministro do Ambiente esta semana voltou aos disparados e veio dizer que o problema não havia poluição no teste, ou foi lá ver e afinal não havia muitos peixes mortos. Faz lembrar que há um ano atrás que também lhe fiz uma pergunta sobre a poluição aqui no Nabão e ele dizia que não havia poluição e no próprio dia havia fotografias, até vossas no site, com a imensa poluição no terreno, que era uma coisa absolutamente revoltante e muito preocupante. O problema do Rio Tejo tem a ver sobretudo com fiscalização e com o cumprimento das licenças que existem. No caso do Rio Tejo há uma grande discussão sempre que se diz que a poluição vem de Espanha. É mentira. A poluição não vem de Espanha. O rio pode vir com alguma poluição de Espanha. Mas quem se mete dentro de um barco e vai ao terreno e vai pescar e vai passear com os pescadores percebe claramente que há um Tejo acima de Vila Velha e um Tejo abaixo da Vila Velha. E quem tiver vergonha ou medo de falar sobre isto está a ser cobarde. O Tejo é uma coisa antes de Vila Velha e é outra coisa assim. E aquela empresa... Sem poluição antes, com poluição depois. Não digo que não tenha poluição. Atenção. O Rio Tejo é um rio que está de alguma forma com alguma poluição. Agora uma coisa é ter o rio com alguma poluição, outra coisa é ter o rio castanho, preto e negro. Eu este fim de semana estava ali nas portas do sol em Setarém e vi o Tejo cá embaixo, debaixo da ponte, completamente com uma cor vermelha assustadora. E portanto preocupa-me bastante. Como é que as pessoas não têm coragem de enfrentar isto de frente? Agora qual é o problema principal? No caso do Rio Tejo, naquela parte onde se percebe que há grandes descargas, percebe-se claramente que há ali três empresas e duas licenças de descarga. Acho que eu acho que já já identifiquei. A empresa chamada, que é a Centro Oliva, que há duas semanas teve lá uma inspeção e também a Celtejo. Depois há uma outra empresa atrás da Celtejo, que é de outro grupo, tipo de área, tipo de área do papel, que usa o coletor da Celtejo. Foi até uma sugestão da Agência do Ambiente, na altura, para haver só um coletor, quer dizer, um tubo de descarga. O problema é que estas empresas têm capacidade interna de manipular aquilo que põem cá fora e sobretudo de exagerar nas suas licenças. Ainda há pouco tempo vimos aqui uma empresa junto à Vila Franca, uma das grandes farmacêuticas, que tinha um tubo de descarga, que era supostamente para retirar a água, e foi lá em Gamaot e fechou. E fechou aquele tubo, que era no fundo um tubo para decaplicar a dimensão da descarga de influente que eles tinham licença para fazer. Ou seja, as empresas têm licenças para fazer descargas do seu líquido, do seu influente, mas têm limites, que é aquele limite que a água consegue tratar sem poluir. O problema é que muitas empresas abusam desse limite e como a fiscalização não é eficaz, porque a Agência do Ambiente e o Gamaot têm pouca capacidade ao nível de desmaios, têm poucos agentes no terreno, não conseguem verificar o que acontece. E depois numa empresa grande como por exemplo a Celtejo, o que é que acontece? A Gamaot vai lá fiscalizar, mas quando bate à porta já a empresa que é tão grande já parou de poluir e portanto não é fácil identificar. E sobretudo percebe-se que estas empresas descarregam mais no Tejo quando percebem que vêm aí mais água. Era isso que acontecia. Agora infelizmente estão de seca e continuam a fazer o mesmo. É mais notório a poluição. Depois de juntar estas empresas também temos o conjunto de casos de redes de esgotos que funcionam mal. Infelizmente nós ainda não temos um trabalho bem feito, ou pelo menos na sua atualidade, ao longo de todo o Rio Tejo. E as dificuldades são cada vez mais adensadas com a poluição. Ou seja, com a poluição, com a seca. Quando há mais seca há menos capacidade de diluir a porcaria. E portanto nota-se mais. Mas a porcaria já lá estava. Atenção. Não é a seca que aumenta a poluição. Aumenta os impactos. Uma das coisas que eu estava a estudar esta semana, e escrevi hoje um artigo para o Mediotejo sobre isso, e andei a estudar ao longo da semana, que é para alturas excepcionais, medidas excepcionais. A nossa lei da água à partida não permite aquilo que eu vou dizer. Mas pode ser alterada e pode haver aqui alguma forma de compensação. Vamos lá ver. A Celtejo é uma empresa que pertence ao Grupo Altri, que este ano faturou muito bem. Está a fazer obras. Está a fazer obras muito importantes. Eu fui dos principais contestatários daquela empresa. Fui dos primeiros a dizer ao Governo apoia esta empresa, sobretudo com crédito fiscal, para eles investirem cerca de 80 milhões de euros. Eu disse-lhes mesmo, se vocês anteciparem em 3 anos o vosso plano de sustentabilidade, eu ajudo-vos e combato ao vosso lado para garantir esse financiamento. Foi isso que eu fiz. Só que na verdade continua a constituição da mesma. Eles não estão a respeitar, se calhar, o plano de sustentabilidade que eles próprios provaram. Não estão a cumprir os prazos e as dimensões da descarga. Dizem-me agora que a etária já está pronta e que entrou agora em funcionamento. Falta a caldeira. Qual é aqui a questão que eu coloco? Se calhar fazia sentido, nestes períodos de seca, em que há menos água, em que há uma declaração praticamente de catástrofe natural, que o Estado tivesse um instrumento que permitisse suspender a dimensão das licenças de descarga. Ou seja, se não há água, se os caudais são mais baixos, se nós definimos caudais ecológicos, devíamos poder dizer às empresas, atenção, durante estes dois meses há aqui uma situação de estado de calamidade, o vosso influente tem que ser menos X ou menos de 50%, ou então até parar de descargar. Mas isto depois também não ia bater na tal questão da fiscalização? Não, isto claro que ia bater, mas pelo menos eles agora fazem-no, repara, agora é legal descarregar o que eles descarregam dentro da licença deles e essa licença é completamente desajustada do caudal da água, porque a licença para uma empresa é calculada em função do caudal médio das águas, não é? As agências do ambiente fazem estes cálculos. Neste momento esse caudal é muito inferior e não é um bocadinho inferior, é mesmo muito inferior. E o que poderia acontecer era um mecanismo que permitia, por um lado, ao Estado ter uma espécie de seguro imunizatório, que a empresa, se for suspensa, a licença de descarga, obriga por um lado ou a produzir menos ou a ter que ir tratar o influente noutra empresa, que às vezes já acontece quando tem excesso de produção, e por outro lado assegurar as empresas que não são tão prejudicadas quanto isso na redução do esforço que fazem. Ou seja, no aumento do esforço que fazem para não poluir, na redução da capacidade produtiva. E isto tendo em conta as alterações climáticas, tendo em conta as alterações que estão a haver no nosso ambiente. Nós temos que começar a pensar que uma licença, por exemplo, de descarga de influente, não é a mesma coisa que era há 10 anos atrás, porque o rio não é a mesma coisa que era há 10 anos atrás. É uma solução, o Costa? É uma solução a ser estudada, certamente. Obviamente que o atual contexto das alterações climáticas mudou muito o contexto ambiental, o contexto também da... e o país tem que saber responder com novas medidas. É uma solução que pode ser estudada. Obviamente que também obrigará-se sempre a manter a fiscalização apertada. Eu não sou nada contra as atividades económicas, acho que as atividades económicas devem existir, mas devem respeitar a lei e devem respeitar a lei e respeitar também a sustentabilidade dos meios em que estão e não podem colocar em causa quer o presente, quer o futuro, que é o que acontece muitas vezes. Em relação à proposta em concreto, é uma proposta que pode ser estudada, que pode ser interessante, porque a verdade é que hoje, nos dias de hoje, as respostas da há 10, da há 5 ou da há 15 anos atrás não fazem qualquer tipo de sentido. O clima está como está. Hoje até temos, nos dias de hoje, uma cimeira na Alemanha, em Bona, sobre as alterações climáticas e a verdade é que o mundo vai ter que saber responder às alterações climáticas e Portugal é um país, devido à sua geografia e à sua posição geográfica, será um dos primeiros países da Europa a ser drasticamente afetado pelas alterações climáticas e teremos que saber responder. Caso contrário, as dificuldades serão muito mais elevadas. Eu colocava-os aqui perante um cenário, tendo em conta, então, que a poluição é provocada ou será provocada por empresas. Eu recordo-me que o próprio presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, há não muito tempo, quando confrontado com este cenário de maus cheiros na Ribeira da Boa Água, disse que, como é óbvio, é a favor da instalação de empresas, da criação de emprego no Conselho de Torres Novas, mas não a qualquer preço. A minha questão é a seguinte, os autarcas locais, agora confrontados com a população perante os sucessivos casos de poluição, estão aqui, ou estarão aqui entre a espada e a parede, se de um lado têm que agir para denunciar práticas incorretas, do outro, se calhar, convém agir com ponderação para que não se percam empregos. Cada caso é um caso e a verdade é que, certamente, ninguém quer perder empregos nos seus conselhos, mas também ninguém quer uma poluição e que as populações até possam vir a ter doenças e possam também sair do próprio Conselho de Vida à Poluição, ou seja, é uma equação que, para mim, tem uma solução simples, ou seja, as empresas podem e devem ser instaladas, mas devem cumprir as regras ambientais. Existem, estamos em tomar, e eu sou de tomar como é conhecido, existem indústrias que eu também não queria em tomar, e também existem tipos de indústrias que também, certamente o Duarte, que é de maçã, também não quer em maçã, também nem eu quero no país. Certamente uma central nuclear era algo que podia dar emprego no país, mas eu bateria-me contra ela com todas as forças que tinha, ou seja, o binómio deve ser sempre colocado o que é hoje também, mas o que é o futuro. Obviamente que os autarcas desejam emprego, mas também os autarcas sabem que, e cada vez mais as populações estão despertas para os problemas ambientais. No caso, o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, ele tem sido claro e desde sempre a defender a despoluição da Ribeira da Boago. Eu acho que toda a gente defende a despoluição, tem dúvidas de que todos façam aquilo que está ao seu alcance, e eu gostava sobre esse ponto, e voltando um bocadinho atrás, há aqui dois tipos de atitudes. Há a atitude do Presidente da Câmara que baixa a cabeça, por causa de Vila Velha de Roda, o Presidente da Câmara é uma vergonha, digo isto aqui em público. O Presidente da Câmara é conivente com tudo o que ali se passa, e aliás, até lhe digo mais, quando a Inspeção Geral do Ambiente vai à Vila Velha de Roda e a outros conselhos, já nem avisa à GNR local. Eu uma vez fui lá fazer um protesto de uma manifestação e os bombeiros de Vila Velha de Roda vieram lá apagar o fogo e traziam camisolas da Celtejo. E eu acho normal, as empresas lá patrocinam tudo o que é mais uma coisa. O Presidente da Câmara está de mãos e pés atados, mas ao menos podia estar calado. Não, mas ainda precisava defender a empresa. Qual é o problema? Nós temos de mudar ao respeito. Os 300 trabalhadores da Celtejo, ou do que for, são importantes, são, mas e a quantidade de gente que pode morrer de cancro aqui na zona do Tejo? E as famílias que comem produtos que são regados com água do Tejo? É que eu tenho a certeza que o Governo, seja ele qual for, seja ele qual for... Mas já chegámos a esse patamar? Eu sei que o Hospital do Médio Tejo, nas próximas semanas, vai ter um estudo, uma discussão sobre esse tema. Eu estou a falar de relatos de muita gente daqui de Torres Novas, de gente da Ortiga, de gente do Arneiro, perto de Niza, de gente de vários pontos do Rio Tejo, que se queixa que há uma proliferação maior de cancro. É uma suspeita não científica, eu próprio já pedi, aliás, já falei nisso aqui na Ministra de Saúde e tudo, que lhe é apenas estudar o assunto, preocupa-me muito. O que está em cargo, nenhum emprego justifica um crime ambiental. E, portanto, o Estado, se o Estado existe e funciona, se tiver que fechar uma empresa daquelas e colocar aquelas 300 pessoas com trabalho, o Estado serve para isso. Uma coisa é quem são os impactos ambientais da indústria. Todas as indústrias, a Radio Earth, têm impactos ambientais. É impossível não ter. Agora, é impossível não ter. Uma coisa é o exagero e é a poluição grosseira que acontece. Aquela empresa tem uma licença de descarga como qualquer outra a quem tomar. Há aqui várias. Só que têm de cumprir as licenças. O problema é que não cumprem as licenças. E qual é o problema grave? É que o Estado não tem capacidade nem tecnologia para acompanhar a evolução das empresas. Segundo, não tem gente no terreno. Isso é que me revolta. E, hoje em dia, a questão do Tejo é uma questão que une todos os partidos. Eu já falava do Tejo e da poluição do Tejo no tempo do governo do PSD. Não é de agora. Eu não é que agora estou na oposição e falo. Eu sempre falei. E, na altura, empenhei-me bastante e conseguimos, por exemplo, aqui não sei se recordam, a Fabriola ter fechada. E, portanto, eu nessas coisas não olho para partidos. Agora há uma coisa que eu sei. Neste caso em concreto, quando o país está a recuperar da sua fase a austeridade, temos um orçamento de Estado que aumenta 40% as verbas para o ambiente e corta 4,5% nas verbas para a agência do ambiente. E diz-me assim, mas como é que é possível? Pois é. É que as verbas do ambiente, este aumento de 40%, vai mais 200% para o polis da costa da Caparica, que o PS agora ganhou lá à Câmara, e para o alargamento do metro do Porto e do metro de Lisboa. E isto é indecente. Isto é indecente. É mesmo indecente. A atual ex-ministra do ambiente é que cria 20 novas estações de metro, por isso. Eu não quero saber isso. Não há a ver com isso. O problema... Há aqui uma questão que é ideológica. Há aqui uma questão que é ideológica. Por exemplo, se o Estado tiver... O Estado agora quer tirar dinheiro do interior para gastar no metro de Lisboa e na Língua de Cascais. Não está de mostrar isso ainda. Não, não. Não está de mostrar. Não está de mostrar. Eu sei o que sei, porque eu tenho informação dentro. Agora, qual é a questão? A Língua de Cascais custa 500 milhões de euros a recuperação da Língua de Cascais. Eu acho que se há privados que querem lá investir, aquilo é rentável, querem pôr lá o dinheiro, deixem pôr os privados, guardem esse dinheiro para outras coisas do Estado que fazem falta. Isto é ideológico. Eu até acho que concorda comigo. O Bloco de Esquerda é que não concorda e o PCP. Portanto, o que se tem de ser o Estado a fazer tudo, o Estado deixa de estar no que é essencial para poder andar a fazer coisas onde há privados que possam fazer. E nem a inspeção do ambiente não há privados, só há público. E por isso é que o PSD apresenta hoje uma proposta de alteração ao orçamento de Estado que vai tirar uma fatia do orçamento do metro de Lisboa, do alargamento, do metro do Porto e do Polis da Costa da Caprica. E fiquem descansados que não vai deixar de se fazer uma estação por causa disto. Porque, infelizmente, o orçamento, por exemplo, da inspeção geral, são só 4 milhões de euros. Basta aumentar meio milhão de euros ou um milhão de euros, que já permite quase duplicar a capacidade de contratação de pessoal. E eu digo assim, se há folga para alguma coisa, as folgas têm que ser para estas coisas. Aquilo que as pessoas perguntam, poderá então haver essa afetação de verbas, mas são necessários mais recursos humanos. São, claramente. E é a garantia de que essa verba, se for canalizada para o sítio correto, haverá mesmo essa contratação de recursos humanos? Ah, que sim, claro. Então vai servir para quê? É para isso, é afetado a recursos humanos e equipamento de combate à poluição e de fiscalização. Qual é aqui a questão? Eu não sei se vocês já se perceberam, mas muitas vezes os ambientalistas, e eu lido com muitos, estão sempre a desancar na APA e no IGAMA-OT, na inspeção geral. E eu percebo-vos, a revolta. Mas depois estou na rua e vou fazer uma visita a um problema ambiental no fundão, está lá um senhor. Depois vou a apontessor, está lá o mesmo senhor. E depois vou ali a leiria, está lá o mesmo senhor. Coitado. Aquilo homem é um escravo. E é um escravo. É mais maltratado que os cães. Porquê? Porque ele tem que dar resposta a uma faixa do território e não tem capacidade. Isto não é de agora, isto tem anos. Isto tem anos, então por onde faz. E portanto, além disso, haver falta de gente no terreiro, há aqui outro problema. É que hoje em dia há tecnologia, por exemplo, não é com os drones, como isto comprou, que vai combater a poluição. Mas pode detectá-los. Os drones. Pode detectar. Os drones só lá vão quando o Arlindo Consulado de Marques, ali em Mação, ou em Ferreira do Zeza, filma e mete na neta. E eu ligo para a APA, faço uma visita e vêm cá os drones. Não. Mas os drones sem sua qualidade. Os drones chegam sempre depois de qualquer privado que faz isso. A questão não é essa. Os drones é só para aparecer cá. Temos grande tecnologia e dá a jeito para lá e depois tirar provas aéreas. Provas da instituição. Mas o que interessa é chegar rápido ao terreiro. Ter capacidade. Não tem que ir pedir um barco e irmestar a um pescador e ter meios próprios para lá chegar. Correr a recolher as provas nos sítios certos e outra coisa. Repare. O problema da Celtejo. Ou qualquer outra fábrica aqui. Para se tirar uma amostra, o que é que se faz? Ou vai-se ao Rio ou ao Ribeiro. E depois vai-se lá dentro da empresa tirar uma amostra para comparar. Mas se está a reivindicar aqui a Aertes, ver se este computador tem licença. Ou se não é pirata. Quando a Azai bate à porta, a primeira coisa que o Feliciano faz é chegar cá acima e desligar o computador. Ou tirar daqui o portáctil. Estou a brincar. Olha, imagina uma empresa que tem uma produção brutal de milhões de euros. Que pode ser poluidora. Que demora horas a chegar ao sítio certo. O que é que devia ser feito? Em fábricas como a Celtejo, ou como a Centraldiva, ou até aqui como a Fábio Óleo. É ter um acesso exterior. Ter uma válvula exterior. Qualquer pessoa pode aceder. Qualquer pessoa chega lá e que tenha meios para isso. Ou seja, uma maquineta ou o que for. E o Estado vai lá recolher uma amostra grátis. Como antigamente se fazia para contar a água. Não era possível ter à porta ninguém. O Estado vai lá, olha, compara e vê. Ou seja, ter uma válvula de controle. Que permite ir além daquilo que é autorização ou mandato judicial. Nós tivemos casos na Celtejo em que foi quase preciso de mandato judicial para lá chegar. Porque só com fábricas grandes. E isto que faz aqui a Celtejo, fazem todas. Fazem muitas empresas pelo país fora. Ou seja, a ideia com que ficamos, pelo menos é uma ideia que poderá transpirar, tem a ver então com o facto, nesse caso, na Celtejo, já não se avisa à Guarda Nacional Republicana porque já há ali uma rede a proteger a empresa, é isso? É lá, em Torres Novas, já. Não é a Guarda Nacional Republicana, são várias forças da sociedade. Mas já envolve muitas entidades então. Sim. Mas isso só pode acontecer com a complacência do poder local. Vamos ao caso de Torres Novas. O caso de Ferreira de Vila Velha de Roda, do par do Presidente de Câmara, é vergonhoso. É uma vergonha aquele Presidente de Câmara, é vergonhoso. Felizmente, nós no Instituto Centro de Areia não temos nenhum Presidente de Câmara que seja de partido que for, se assemelha a isto. Agora, no caso de Torres Novas é um caso muito específico e o caso de Alcanena também. Nem a Alcanena não há dúvida. Eu próprio trabalhei muito para isso, para resolver o problema dos coletores de Alcanena. O Governo anterior investiu ali cerca de 14 milhões de euros, não estou em erro. E havia ali um diferente, até porque a Câmara e a Áustria, quem é que ia pôr o resto? Havia um protocolo do tempo do Sócrates, não foi cumprido. Na altura houve lá uma Assembleia Municipal. Eu percebi que a Presidente de Câmara e a Câmara não tinham possibilidades. Ali o problema mesmo foi o Governo não pagar o que tinha prometido. E segundo a Câmara também não tinha verba para fazer a sua parte do investimento. Depois o que acabou por acontecer foi que a Alstria, que é a associação que gera lá aquela zona, que são os empresários, impostou uma parte à Câmara, eles puseram a parte deles e o Governo pôs a sua parte e foi possível reduzir ali o passivo ambiental, mudar os coletores. A Presidente de Câmara foi muito digna na fase posterior deste processo, em que até reconheceu todo o apoio do Governo. O atual Governo convidou o anterior, se já é de Estado, para lá ir. O anterior Ministro também? O anterior Ministro, sim, o anterior Governo, do Ambiente. E isto, aliás, comparar as imagens de antes e depois é notável. Agora, qual é o problema? Ali o problema é que continua a baixar. E o problema não está só, não está a uma parte. Não é que os coletores e das lá, mas há outros problemas. Ali também é complicado. Há aquele tipo de empresas que ali trabalham. E há ali empresas que trabalham, são de tecnologia de ponta e que são... A cor azul que é... Eu não falo da cor azul porque, por acaso, o dono é meu amigo e eu nem quero dar esse exemplo. Não, mas não estávamos para o exemplo negativo. A cor azul é uma tecnologia de ponta. É isso. Pronto. Como essas há outras. Eu não ia dar esse exemplo porque é de um amigo meu. Pronto. Isso aqui é uma declaração de interesses. Mas são empresas que vendem para as maiores marcas do mundo. Se, por acaso, uma marca como a Porsche, uma marca como a Gucci, sabe de um problema ambiental por causa de um fornecedor seu, a empresa perde esse cliente e quase fecha. Para dizer o seguinte, que estes empresários, sobretudo os que esportam muito, são os mais empenhados em querer combater aquela poluição. Porque basta um cliente que fatura muito com eles ter uma queixa, essa empresa fecha. Ou fecha ou pode fechar. E, portanto, os empresários, aqui neste caso, dos costumes e, sobretudo, aqueles que esportam mais, não são de certeza ou estão empenhados ou estão preocupados em poluir. E, portanto, aqui há o vejo, vejo-se em Alcanena, o interesse dos próprios empresários a resolver o problema. No caso de Torres Novas não é assim. No caso de Torres Novas há dois problemas graves, na minha opinião. Há uma empresa que agora foi alivada, supostamente graças a um erro processual, que foi alivada, que fez algumas obras, que esteve já com licença suspensa, que tem tido uma conduta muito abusadora nos últimos anos, que é a Fabriolio. Mas tenho ideia que Torres Novas tem mais problemas ambientais do que a Fabriolio. Eu sempre disse isto. Há empresas, dali fora... A Fabriolio é, parece-me a mim, que é o escudo para muitas outras. A Fabriolio... É um problema que concreto. Eu costumo dizer isto assim. A Fabriolio tem ali, se calhar, a metade do problema. E depois serve de escudo para empresas de lá e outras de fora. Pois. Porque ali o problema não é os cheiros, vamos lá ver. Se o problema em Alcanena, que se nota, é o cheiro, pode não ser poluição concreta no rio, mas também é, também será. No caso do teste, por exemplo, não são os cheiros, é mesmo poluição a sério. No caso de Torres Novas são as duas coisas, na minha opinião. E ali dá-me ideia que é usado, quer o Rio, quer a Ribeira, quer tudo o que há ali à volta, até o Almonda, onde há empresas que vão lá descarregar. E não são empresas dali. Há provas, evidentes, de caminhões que vêm do Norte. Contava uma vez um inspetor, além da inspeção geral, já não me recordo de ser aquilo o senhor que veio ali uma vez ao Tejo, que houve um mistério nas autostradas, aqui há uns anos, que havia uma risca, uma linha, na autostrada de Lisboa ao Porto, que ninguém percebia o que era aquilo. Sabe o que era aquilo. Aquilo era um caminhão de uma empresa que passava o dia, para cima e para baixo, ia descarregando um bocadinho do licor deles, dos resíduos, e fazia aquela marca na autostrada, fazia aquilo praticamente todos os dias, até que se aperceberam do que era aquilo. Portanto, há muita descarga, e aqui em Tomar também já aconteceu, malta que vem de fora e faz isso. Mas agora ali em Torres Novas há uma questão que eu tenho que pôr. E eu tenho tido sempre uma postura muito equilibrada na questão de Torres Novas, porque me parece que há ali culpas de parte a parte. E não quis começar por acusar ninguém, porque me pareceu que havia ali uma tentativa de resolver o problema. Agora, nós temos que olhar para a questão da Câmara de Torres Novas e perceber uma coisa. E basta ir investigar, basta pedir. Todas as obras que aquela empresa, a Fábio Olho, fez no seu complexo industrial, eu gostava de saber se são licenciadas ou não. Ou seja, aquela empresa cresceu ao longo dos últimos 20 anos. Sempre. E aquilo que me dizem vereadores de lá, vereadores que já saíram da Câmara, vereadores que já foram poder na Câmara e que foram oposição, dos dois partidos, é que toda a gente deixou andar a Fábio Olho à vontade. Aquela e outras. Porque também ali foram descobertos ETAGs, não licenciadas, de instituições daquele Conselho, em que a Câmara também não fez o que lhe competia. Porque uma coisa é um Presidente de Câmara querer proteger o investimento, querer atreir o investimento. Outra coisa é ser negligente. Mas neste caso já estamos a falar de um processo que dura há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Ok. A Fábio Olho, em todos os últimos anos, se calhar últimos 10, 15, cresceu muito. Passou a ter outras coisas. Agora, por exemplo, sei que fizeram um esforço monumental para fazer investimentos na melhoria da ETAG e do tratamento, etc. Mas houve muita gente que fechou os olhos durante muitos anos. E agora não podem pôr-se aí de cartaz do ambiente na mão. Porque permitiram aquilo e não fizeram o que estava ao seu alcance. Eu não sei se há algum dia não vai haver ali alguém que vai perguntar à Câmara de Torres Novas. Então, mas esta obra está licenciada. Ah, não. Isso é um desculpeito. Então, mas a Câmara está aqui e nunca disse nada. E a Câmara não fez isto. Aliás, basta assistir à Assembleia Municipal de Torres Novas. Vocês vão lá filmar ou não. Mas esta crítica tem surgido muitas vezes. É que uma coisa é deixar crescer lá empresas. Outra coisa é ser negligente. E que, por acaso, dá-me ideia que ali, ao contrário de outros sítios, em que o Presidente de Câmara nunca se assumiu como o defensor da fábrica, e eu gosto de destacar isto, o atual Presidente de Câmara nunca fez o papel ridículo do Presidente da Câmara de Vila Velha de Rosa. Agora. Pedro Ferreira nunca defendeu a... Pedro Ferreira nunca fez o papel ridículo do Presidente de Câmara de Vila Velha de Rosa, que também é socialista, que é ridículo ao ponto a que chega na defesa daquela empresa. E os deputados do PS, lá de Castelo Branco, fazem o mesmo papel. Eu queria que falem à Assembleia contra a CLT ou contra o problema do ambiente de Vila Velha de Vila, tenho a minha colega de Castelo Branco, do Partido Socialista... Nunca me ouviste a dizer nada sobre isso. Não. Mas, por exemplo, é verdade, sou testemunha, até mais do que o Hugo, a Idália Serrão, neste debate do orçamento, ela fez um discurso, tem um estilo diferente do Hugo e tem um bocadinho diferente do meu, mas ela fez um discurso apaixonadíssimo sobre o TES. Sobre o TES, em que falou da CLT, concretamente. Que até me tocou, ela foi mesmo do Centro Oliva. Centro Oliva. É porque, em cima, esta gente tem cadastro. O dono da Centro Oliva é dono de uma outra empresa, no Conselho de Anadia, peço desculpa, da minha alhada. É o lado. Que é o lado. Que é o useiro e abuseiro de conseguir fugir às questões das licenças e consegue dar a volta à lei, consegue ludobriar a agência do ambiente. E são pessoas com cadastro, estão muito todas a fazer isto. E há e mais desses géneros, eles estão identificados. Só que, muitas vezes, o Estado não consegue ter meios para isto. O Estado não consegue. A legislação ambiental, na minha opinião, e a parte penal, ainda fica muito aquém daquilo que era preciso. Eu cheguei a defender, na altura, que devia haver um tribunal especializado em ambiente. Porque há uma praga de advogados especializados em ambiente. Há uma praga de empresários especializados em casa, ordenes ao ambiente, sobretudo na área dos resíduos industriais também, e deste tipo de produções. E depois os tribunais não estão especializados para isto. Já aconteceram muitas sentenças completamente estúpidas de tribunais que não têm esta experiência. E a vantagem dos tribunais especializados é precisamente isto. E é uma boa experiência. E eu não sei se o nosso caminho futuro não devia ser esse. Agora, aquilo que eu sinto é que há uma panaceia muito grande em relação a isto. Hoje em dia as pessoas estão revoltadas. infelizmente esta revolta é uma revolta que fica muitas vezes no Facebook, porque depois faz-se uma manifestação e aparecem os 200 do costume. As pessoas ainda não estão a perceber bem a dimensão, o impacto que isto pode ter. E o distrito de Santarém é muito afetado por isto. É muito afetado. Em relação a tudo o que o Duarte disse, deixaram-me comentar, se há coisa que os deputados do distrito de Santarém nunca se coajudiram foi de falar, também os do Partido Socialista, independentemente do Partido Socialista estar no poder, foi em relação ao Tejo, em relação a todos os fundamentais. Não, deixa-me acrescentar, é o teu favor. No caso da Alcanena, no caso da Alcanena, que seja dito sem qualquer problema, nós juntámos todos, eu acho que o PSD, porque isto aqui também depende muito da atitude de quem está no Governo da parte dos deputados. Nós juntámos os deputados do PSD na altura, juntámos-nos com António Felipe, juntámos com a Idália, o Hugo ainda não era deputado na altura, com o Gameiro, não sei quem é que era mais, era o Galamba, esse nunca apareceu, juntámos-nos todos e fomos, falei na altura também, na altura isto ainda foi o tempo do Vasco Cunha, da Karina Oliveira e da Imbizil da Guincha, fomos todos falar com o Governo, vámos o António Felipe do PCP, ainda convidámos a reino do Bloco de Esquerda, porque eles na altura não tinham deputado, ou seja, nós, o PSD, os deputados do PSD, só tiveram força para exigir ao Governo na altura de Passos Coelho, isto porque nos unimos todos, ou seja, porque connosco veio o PCP, veio o PS, isto só se tem resolvido assim e infelizmente no Distrito de Santarém às vezes surpreende os nossos colegas que temos conseguido com a União fazer frente aos governos, agora eu acho que vai acontecer isto com a residência de estudantes de Rio Maior, acho que vamos conseguir fazer o mesmo, mas era só para dar esta nota. Sobre estas questões, obviamente que o Partido Socialista, os deputados do Partido Socialistas têm tido declarações claras sobre o assunto, sobre a questão dos autarcas, não tenho dúvidas nenhumas, começando pela questão da Alcanena, que também o Duarte já aqui colocou, que a senhora Presidente da Fernanda Assisera tem sido, desde, ainda não era Presidente de Câmara, já era das pessoas que mais lutava para resolver a questão da Alcanena. Obviamente que estamos a falar de empresas de ponta, estamos a falar de empresas exportadoras, quando há pouco dava o exemplo da cor azul, era num ponto de vista positivo, que é uma empresa de ponta que exporta para a Porsche, que exporta para grandes empresas internacionais, e nenhuma dessas empresas, como disse o Duarte, quer estar associada a qualquer problema ambiental. Não tenho dúvidas nenhumas disso, não tenho dúvidas que quer as empresas, quer a Câmara Municipal, tudo farão para resolver o problema ambiental e o problema dos cheiros que existem em Alcanena, porque a última coisa que querem é uma situação complicada e problemática sobre as suas empresas. Sobre a questão de Torres Novas, não tenho dúvidas nenhumas que o Sr. Presidente da Câmara, o Pedro Ferreira, tem estado, desde a primeira hora, na defesa da despoluição e da ribeira da Boa Água, que também é um tema que mereceu largo consenso na Assembleia da República recentemente, não deixando de ser verdade que, obviamente, o que é necessário sobre a Ribeira da Boa Água é um investimento, claro, seja da empresa, seja das próprias águas do Ribatejo, em claramente encontrar-se ali uma solução, metar os coletores para resolver o problema, como, por exemplo, também foi feito na questão de Alcanena e sublinhar isso, sublinhar que também fica bem sublinhar o conteúdo do governo, encontrou uma solução em conjunto com todos para o problema da Alcanena, dos coletores e das lamas, na altura já foi inaugurado com o atual governo e na altura a Sra. Presidente teve a simpatia, mas além da simpatia, colocou as questões no sítio certo, convidou o ex-ministro que neste momento ocupa uma função muito importante para o país, não podemos esquecer isso, o Jorge Maria da Silva, o engenheiro Jorge Maria da Silva, que também esteve na inauguração e fez um papel muito importante sobre essa matéria, assim como aos deputados... Quem é que eu brilhasse nem foi ele, acho que foi o sítio... Foi o Jorge Maria da Silva que teve, teve, teve... E teve ou foi o sítio de Estado? Teve, teve ele, teve ele, teve ele... Foi um deles. Teve ele, o Jorge Maria da Silva teve, o Jorge Maria da Silva teve. E isso deve ser sublinhado. Mas devemos encontrar aqui soluções. Obviamente que não devemos, independentemente de quem é que está no governo a cada momento, de baixar os braços. Devemos fazer pressão, uma pressão clara sobre estas situações. O Distrito de Santa Aranha é dos distritos mais afetados por poluição. Obviamente que, falando da poluição de Vila Velha de Rodon, a poluição de Vila Velha de Rodon já pouco afeta o Distrito de Castelo Branco. Precisamente. Já pouco afeta o Distrito de Castelo Branco. Começa por afetar é o Distrito de Santarém, que está logo a seguir. E também o Distrito de Porto Alegre são os distritos que apanham com a poluição em primeiro lugar. Primeiro Porto Alegre e depois o Distrito de Santarém. Ou seja, essa questão, e por exemplo, quando a matéria da Celtejo, e esteja um projeto do Bloco, que acabou por ser chumbado porque não era, nem competa a Assembleia da República a fechar empresas e temos que fazer é com que as empresas cumpram a lei. Na altura houve um projeto do Bloco para encerrar a Celtejo e, na altura, os deputados do PS, os deputados do PS desleitos pelo Distrito de Santarém e pelo Distrito de Porto Alegre, o deputado Luís Testa, fizemos uma declaração de voto conjunta em que Castelo Branco não se colocou porque, como é óbvio, o interesse concreto da poluição sobre a Vila Velha de Rodão é bem mais complicado para o Distrito de Porto Alegre e para o Distrito de Santarém. Estamos aqui sempre para lutar por esses desafios. Obviamente que são matérias que temos que fazer pressão. Falava no início do debate que, na última semana, existiram várias intervenções sobre essa matéria de vários deputados do Distrito de Santarém e, obviamente, é na altura do Orçamento do Estado, em que existe um debate da especialidade, que existe um momento para resolver estes problemas. O Duarte aflurou a questão e é uma questão que eu acho que podemos debater noutro programa com mais calma e com mais tempo, mas, obviamente, o Distrito de Santarém tem um ecoparque, o ecoparque do Real Dão, que também tem problemas ambientais concretos. Temos que ter coragem de resolver logo até as próprias acessibilidades, porque não existe. Temos que ter esta coragem para resolver. A questão da Ponta Chamusca, como eu tenho referido, e até o PS apresentou um projeto de resolução sobre essa matéria, para fazer pressão ao Governo, é uma vergonha ao acesso ao ecoparque do Real Dão, através da Ponta Chamusca, mas também o ecoparque do Real Dão tem problemas ambientais concretos, que eu acho que um dia podemos ter um debate. Aí a minha dúvida, a minha questão não é haver ali um ecoparque. O país tem que ter um ecoparque. Tem que ter um ecoparque, para que está algum lado, sim. Ali a questão tem a ver com a fiscalização que se faz, porque hoje em dia é muito fácil. Eu acho que o Governo agora anunciou, até que tem a ver com os guias de transporte seriam digitais, que há aqui um controle, pode haver aqui um controle maior. Mas o problema de todo este setor é a falta de fiscalização. O setor do ambiente e dos resíduos é um setor muito importante em Portugal. Mas se há setor que exige regulação e fiscalização, é este. É que, por exemplo, eu vou vos lembrar aqui uma história que contaram uma vez, um primo meu que me contava como é que o Giuliani ganhou, acho que foi o Giuliano Bloomberg, um dos meiros de Nova Iorque que foi um dos que mais combateu o crime organizado e as drogas e o tráfico nos Estados Unidos, em Nova Iorque em particular. E a questão é que, como é que ele fez isto? Ele, na altura, fez um controle muito grande sobre os motoristas dos caminhões do lixo. Ele, no fundo, deixou de ter, isto pode parecer um bocado xenófobo, mas deixou de ter imigrantes e obrigou a que fossem pequenos nativos, nascidos nos Estados Unidos, com família nos Estados Unidos, para poder haver um controle maior sobre eles. Porquê? Porque, grande parte, qual é que é o principal meio de transporte que não é verificado? Não há guias de remessa, não há encomendas, é o lixo. E ele, na altura, fez este controle por aqui e, portanto, fez um tracking muito grande dos motoristas e dos homens do lixo para poder garantir que sabia quem é que eles eram, onde é que eles estavam e que era fácil ir atrás deles. Isto para dizer o quê? Que se o ambiente é muito importante e mexe com muito dinheiro, a fiscalização tem que duplicar, tem que ser maior, tem que ser intrusiva, porque hoje em dia não é os bate-a-porta. O ecoparque do Rávão, para mim, pode estar ali perfeitamente sem causar problemas. Tem que ser fiscalizado. Tem que ser fiscalizado e tem que estar de algum lado, tem que ser mais fiscalizado, como os acessibilidades. E há outra questão. E há outra questão. Que as próprias acessibilidades, até porque não podes continuar a colocar os resíduos no centro da Almaria e no centro da Alpiarça. E no centro da Chamusca. É que o que muitas vezes muita gente não se apercebe e quem não passa ali é que, antigamente já o tráfego ali era complicado, hoje em dia passam centenas de caminhões por dia, no meio destas três vilas, ou cidade, e no caso da Chamusca em Congreta, há ali uma altura que só passa um carro. E portanto, aquela gente anda ali a pé e aquilo não tem passeios. E eu recordo-me, e devo dizer isto também... É, eu até junto à Câmara Municipal ali, aquela fase... Sim, sim, sim. Até deu, tem uns riscos nas partes. Exatamente. Eu recordo-me que há um ano e meio, se não estou em erro, houve uma visita da Comissão de Ambiente aqui ao distrito de Santarém, ao Tejo, e tivemos a oportunidade, e nem no tempo do Presidente da Câmara da Goulgan, do Rui Medinas, que teve muita categoria nesse dia, e eu acho que ele aí marcou muitos pontos. Espero que ele agora, que o senhor da Câmara tenha uma vida de sucesso, porque merece todo o nosso respeito e consideração, apesar de ser do Partido Socialista, nós sabemos reconhecer quem tem qualidade e quem tem bom caráter. Mas ele, na altura, juntámos lá os Presidentes de Câmara todos, e foram os Presidentes de Câmara do Médio Tejo, que eles eles iriam ali mais perto, foram unânimes a dizer. Eles. O principal acessibilidade que é preciso resolver no distrito é esta. É resolver o problema do IC3, a ligação ali à Chamusca e a ligação ao Ecoparque de Paulo. Nem é só a questão da ponte, é mesmo o resto. É o ponto e o resto. É uma questão ambiental. Não vou nem dizer assim às pessoas da Chamusca. Vocês levam aí com o Ecoparque, vão ficar aí com a porcaria do resto do país. Do país inteiro, sim. É, tá, mas ao menos têm uma estrada como deve ser, que não terem que levar. Imaginem o perigo que é os resíduos mais perigosos do país passarem diariamente no meio da Chamusca. Mas também, deixa eu dizer uma coisa, a Câmara da Chamusca, na altura, e era liderada para a CDU, quando foi construído o Ecoparque do Real Gão, também nunca devia ter permitido que aceitaram o Ecoparque sem garantir as acessibilidades. É verdade. Claro, eu só não sei, e portanto agora vou ser completamente juiz fora de causa, porque a Câmara era do PCP e o Governo era do Partido Socialista, e eu não sei qual é que foi o acordo com a Agência Sócrates na altura. Nunca existiu o acordo para a Nava Ponta. Se a contrapartida era essa ou não. Nunca existiu o acordo para a Nava Ponta. Mas se o Presidente da Chamusca não o pediu, é inaceitável. E aquele Presidente de Câmara na altura, ou seja, o Carrinho era um Presidente de Câmara que toda a gente respeitava e era um tipo forte. Agora, também, conhecendo o Eugênio Sócrates, como a gente conhece, não sei se estava previsto e nunca chegou a ser feito. O Ministério 3 era para terminar ali, não terminou. O que é necessário e urgente... O que é necessário e urgente... O que é necessário e urgente... E das vilas de Alpiarsa e das vilas da Chamusca, obviamente, que não podem continuar a passar diariamente caminhões com a população lá, com... Até... Nós não sabemos, e muito bem disso o Eduardo, o que é que alguns caminhões desses trazem, transportam e, obviamente, colocar isso no centro de polos urbanos, que são sedes de concelho, coloca muitos problemas e deve ser respondido. E ali ao lado, ao mesmo lado do Ecoparco do Galvão, há uma das empresas com maior produção de água do país. Sim. É o mesmo do lado. Ou seja, mesmo para terminar, então, esta hora, que já estamos quase a chegar ao fim e para ficarmos aqui com algum resultado deste debate sobre o ambiente, algo salto, então, aqui à vista. Há poluição, muita poluição. É muito preocupante aquilo que o distrito, principalmente, está a atravessar, mas tudo acontece, então, por falta de bom senso e, diria eu, fiscalização e coragem. É isso? É, e falta, e cobre de há mais. Eu acho que é isso. Falta fiscalização, falta responsabilidade e seriedade na ética dos empresários, mas faltam também muitos mais ao Estado para poder fazer o que tem à sua frente e da parte do Governo, que o Governo criou expectativas muito importantes que não consegue cumprir. O Ministro, já estou farto de ouvir o Ministro do Ambiente a anunciar pedidas e medidas e medidas e reuniões de grupo e trabalhos de grupo, aqui no caso de Torres Novas, foi o próprio Ministro que eu até elogiei, que veio cá e fez uma relação à de Estado, fez um grupo de trabalho, só que isto não se resolve com grupos de trabalho. Isto não se problema neste problema. Os termos estão identificados. Quem percebe o assunto está farto de dizer qual é o problema. Tem que haver coragem, tem que se pregar um susto. Estas empresas poluidoras só aprendem quando se suspende a licença. Eu tenho a certeza, se um dia o Ministro estiver a curar, é que há dias estava até a falar com o André do Pan, aliás, ele usou num artigo dele uma frase que eu usei no debate e ele pediu-me, devo dizer, ele pediu-me que ia usar essa frase, que eu usei no debate com o Ministro do Ambiente, é que em Portugal parece que o Governo é mais rápido a fechar uma desfoteca do que a fechar uma fábrica poluidora, porque reage às redes sociais. O caso da Fabriola só abriu os olhos quando suspenderam a licença. E se calhar estas grandes empresas que poluem tanto só vão perceber o que pode acontecer se um dia tiver um dia sem trabalhar. Aí é que eles percebem que isto é sério, porque isto é inaceitável. E o Hugo há bocado falava que isto é um problema de há muitos anos. É um problema de há muitos anos, mas os últimos quatro... Certo, com as mudanças ambientais. Não é mudanças ambientais. E com... Os últimos quatro, eu vou ler uma alteração naquela empresa que foi o processo de lexiviação. E que isso é mais poluente, e isso foi uma das coisas que aconteceram e que tornou a poluição mais visível. Porque eu acho que nestes últimos quatro anos, estou aqui por dois anos de PS, tenho de PS, só para saberes. Eu acho que isso prejudicou e agravou a situação na poluição de Utejo, de alguma forma. E no caso da Centro Oliva, é uma empresa que já produziu desde biomassa, com azeitónico, não sei o quê. Devo dizer até que, no caso da Centro Oliva, um litro do material que sai, polui e vai para o Utejo da Centro Oliva, é muito mais poluidor do que a Celtejo. É muito mais. O problema é que a Celtejo descarrega milhões de litros por dia e os outros... E a Centro Oliva também, do ponto de vista de emprego, também significa muito pouco. Estávamos à boca a discutir... A Centro Oliva tem para aí três trabalhadores. Sim, há pouco que estávamos a discutir o emprego da Centro Oliva. Só o Presidente de Câmara de Vila Velha de Roda está a sair para amarrar com a Centro Oliva. Porquê? Porque não é trabalho e não é emprego a mais ninguém. São três ou quatro, não sei se é só um de lá, está-se a borrifar. Ah, pois há algumas canjearias, há algumas coisas de cá de cá de cá. Também só comentar sobre este assunto. Obviamente que temos que passar dos relatórios à ação. Acho que o problema do ambiente... Existem relatórios e grupos de trabalho, temos que passar deles à ação. E muitos, ninguém os lê. Existe um relatório... Ainda há pouco disse, o atual Governo, e bem, fez um relatório sobre a situação do Tejo. O Ministro, arrisque-me a dizer, nestes últimos dois anos, certamente foi dos Ministros, se não é o Ministro que mais vezes falou sobre os problemas ambientais que existiam no Distrito de Santarém. Agora... Nos últimos dois anos ele é o Ministro do Ambiente. Não, sempre, não sempre, disse sempre. Era mau sinal. Eduardo, disse-te sempre. Nestes últimos dois anos foi das pessoas que mais falou de sempre, a nível governamental, dos problemas ambientais do Tejo, mas também dos restantes do Distrito de Santarém. Por exemplo, em relação a... Basta falar isto, falar é fácil. Certo, estou de acordo contigo. Mas em relação, por exemplo, a Torres Novas, até teve declarações muito duras sobre a própria empresa. Agora, a verdade é que é preciso passar das palavras à ação, passar dos relatórios aos atos, e é preciso também, obviamente, ter coragem para enfrentar o que tiver que ser enfrentado, e punir quem tiver que ser punido. Acho que é o que eu colocava aqui a questão central. A questão central é coragem passar dos relatórios aos atos e punir quem tiver que ser punido. Se no dia que quem tiver que ser punido seja punido, não tenho dúvidas que, certamente, a seguir, os incumpridores vão ter mais dificuldade, ou pelo menos mais receio, em não cumprir as leis ambientais. Porque, às vezes, não temos que mudar a lei. A lei é clara e estes crimes ambientais não podem existir. A questão é cumprir a lei e fazer cumprir a lei. E esse fazer cumprir a lei tem algum prazo máximo, diria eu, face àquilo que já vivemos? Eu acho que as populações não aceitam que a poluição continue. E só uma pequena nota, até porque estamos em tomar, em tomar, felizmente, os focos de poluição no Rio de Janeiro têm sido menos visíveis. Obviamente que a APA veio cá fazer análises e também não deu resultados conclusivos, mas, como eu disse na altura ao Sr. Ministro, a APA pode dizer que não existe poluição em determinado dia, mas basta olhar para o Rio, que se percebe que a poluição existe. E isso é que devemos ter coragem, coragem de enfrentar as questões. Não coloque a questão do Rio-Nabão ao mesmo patamar, são questões diferentes, são questões até de nível muito diferente. Felizmente, felizmente, a questão do Rio-Nabão não pode estar ao nível da questão de Torres Novas, de Alcanê, nem muito menos a questão do Rio-Tejo, mas também aqui temos que estar vigilantes para não termos mais problemas, e mais problemas graves. E mais problemas graves que um problema que hoje não é grave, pode, por um motivo qualquer, tornar-se um problema muito grave e temos que ser vigilantes em relação a essa matéria. Muito bem, e assim finalizamos esta primeira parte do Médio Tejo em Revista. Vamos voltar já de seguida. Estamos de volta à segunda parte do Médio Tejo em Revista, depois de termos aqui analisado a preocupante questão do ambiente durante a primeira hora deste novo espaço informativo da Grelha Informativa da ERTE, vamos agora dar sequência ao tema da saúde. Também foi um tema debatido por ocasião do debate do Orçamento de Estado, especialidade para 2018, precisamente pelos dois nossos comentadores, Duarte Marques e Hugo Costa. Na primeira parte foi o que Costa começou, agora Duarte Marques precisamente fez questão de abordar o Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, e alertando para os cortes que estão previstos para 2018, isto no que diz respeito ao Hospital de Santarém e ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, com esse enfoque no Hospital de Abrantes. Espero não cair em erro, mas julgo que empregou a palavra trágico. Foi isso mesmo? Eu acho que ou é trágico ou é mentira. E eu espero que seja mentira e que não seja trágico. Eu estava agora aqui à procura dos mapas de despesa. O que é surreal, os hospitais, claro, o Centro Hospitalar do Médio Tejo é uma realidade, tenho aqui, é uma realidade muito própria porque isto é conhecido como o Triângulo das Bermudas. Se calhar são três hospitais onde só devia haver um de dimensão grande no centro. E portanto é uma realidade muito complicada. Mas agora não vale a pena discutir isso. Não, está bem, aquilo que eu achava, e que devia ter sido feito. Porque ao invés de haver três, mais valia haver só um no centro destes três e resolvia muito melhor o problema. Gerir este hospital deve ser o maior desafio, a seguir para aí a Santa Maria, de todo o espectro hospitalar em Portugal. Mas, quer no Médio Tejo, quer no Hospital de Santarém, nós vamos olhar para o Orçamento de Estado, e eu faço aqui um parênteses. O Primeiro-Ministro, no debate do Orçamento de Estado, disse que o Orçamento de Estado aprovado não quer dizer nada. Ou seja, o Primeiro-Ministro disse isto, o Orçamento de Estado que a gente aprova não conta, aquilo que depois é muita coisa ali que se pode alterar. E na área da saúde, o que é que este Governo decidiu fazer? Decidiu concentrar grande parte do Orçamento num bolo gerido diretamente pelo Ministro e pelas ARS, e depois vai dando conforme é preciso. Porque, repare, olhando para os quadros dos dois hospitais, no Hospital de Santarém, no Hospital do Médio Tejo, há um corte de 80% em medicamentos, e de 77% em material de consumo clínico, face ao que foi usado em 2017. Eu estou a comparar o Orçamento com o Contrato de Programa. O Contrato de Programa é aquele que é feito a seguir o Orçamento, de facto, diz as despesas todas. Por isso quer dizer o quê? Aqui o Governo responde, eu já sabia, ah, este é o Contrato de Programa, a gente depois compõe. Mas compõe 10%, ou 5%, ou 15%, uma variação na distribuição da ARS. Agora, quando no Orçamento está, o Governo coloca um corte de 80% nos medicamentos, que é uma das coisas que menos se consegue controlar, porque só precisa ou não precisa, não é como salários, isto é de loucos. Eu digo assim, isto não é possível, isto é uma farsa, é uma mentira, e eu rezo para que seja mentira. Porque se isto for verdade, é trágico. E no de Santarém, por exemplo, o corte é um bocadinho inferior. Eu sei que isto já foi há duas semanas o debate, mas estava à volta dos Correira. O de Santarém tem menos de 18% nas despesas totais, menos de 55, 6% em material de consumo clínico, e menos de 85% em despesas com medicamentos. Acho que isto é possível. Eu agora faço uma pergunta, que pode parecer descabida, mas quem se sente na pele a necessidade de recorrer a um hospital e quem, infelizmente, passa a grande parte do tempo internado ou que tem alguma patologia que obriga a deslocar-se a um hospital, estamos a falar de números quando está em causa a saúde. É óbvio, é algo que é necessário também controlar, as despesas do acesso, neste caso, aos cuidados hospitalares. Mas como é que é possível dizer que vai haver um corte de 80%, por exemplo, em medicamentos, quando não se sabe de que tipo de medicamentos é que as pessoas vão necessitar durante o próximo ano? Pode não ser cortado, sabe-se? Não, não é isso. Eu até admito, imagino, mesmo que tivesse aqui, que não tivesse corte nenhum, e fosse a mesma verba, e mesmo assim se fosse a mesma verba, pode haver mais doenças ou menos, e nós sabemos que nos hospitais é daquelas coisas em que não pode haver um limite para determinado tipo de coisas. Mas para isto parece que há uma esclareza. Até porque isto é um bolo diferente que é estar. Seja o que for. E tu sabes o que disse. Se mesmo que esteja orçamentado, um milhão, e sejam precisos, um milhão e meio mesmo, aquilo vai ser comprado. Eu estou a falar do irrealismo que há alguém que apresenta um orçamento assim. É como chegar aqui o diretor da ERTE e apresentar um orçamento que nem sequer dá para pagar salários, mas está a brincar comigo, ok. E aqui, o que acontece na saúde, é que há uma desorçamentação brutal, e o que é que está a acontecer? E é aqui que eu queria chegar. Não é por acaso que durante 4 anos a dívida da saúde baixou radicalmente no país todo. Os tempos de pagamento dos hospitais baixaram radicalmente e esse esforço de 4 anos já foi todo ao ar. Vá perguntar ao hospital de Mediotex ou de Santarém como é que estão os prazos de pagamento a fornecedores. Porque depois o que é que acontece? O que é que começa a descambar? O número de consultas, o tempo de espera, as listas de espera, e há uma degradação do serviço público. Nada serve dizer que vamos ter aqui medicina interna em tomar. Que vocês encerraram? Que nós encerramos. Que vocês encerraram? Se depois as pessoas chegam lá e só dá para cozer o dedo. Não. Porquê? Porque a falta de dinheiro e a falta de gestão dos serviços vai levar a que seja tudo uma utopia, uma propaganda para as pessoas poderem ver. Quando chegamos às urgências, se partes uma perna vais para a Brantes da mesma. Ou vais para Santarém. Porque é o que acontece aqui. Ou seja, nada vale estar a estender serviços. É que o que é que acontece? Quando estendem serviços sem dinheiro e sem recursos, os que lá ficam ainda ficam piores do que estavam. Porque nada vale ter só capelinhas se depois não há qualidade, número de dados suficientes e dinheiro para pagar às pessoas e para ter que há mais pessoas. E o que está a acontecer na saúde é isso. Há uma degradação clara nos serviços de saúde. E o que é lamentável, e eu digo vergonhoso, é que muitas comissões de utentes estejam caladas. Sabe porquê? Porque a maior parte são braços do PCP ou do Bloco de Esquerda e sobretudo do PCP e só falam quando estão contra. Eu bem sei a luta que foi em Abrantes por causa da maternidade. Andava uma comissão de utentes que dizia que iam fechar a maternidade. Mas há uma vez fechou a maternidade e mesmo depois do ministro garantir por escrito que não fechava ainda diziam a mesma coisa. Porque são gente que brinca com a saúde das pessoas e faz política com a saúde das pessoas. E sobre o endividamento dos hospitais eu gostava de contar uma história muito simples que para mim resume tudo. Porque não vale a pena dizer ah, mas a dívida não conta. Conta, conta. É que não falar de dívida é não ter noção da responsabilidade que é. Eu tenho um amigo meu que é enfermeiro e que há uns meses dizia-me há uns meses não, há uns dois anos que ele tinha ido lá no hospital, trabalha no hospital das Caldas que havia lá um instrumento qualquer que ele usava que tinha custado 120 mil euros. Uma máquina. E disseram-lhe epá, tem cuidado com isso que isso foi muito caro. E ele pronto, tudo bem. Passado umas semanas foi a Barcelona a uma feira. Uma feira, foi a Barcelona de férias e viu uma feira sobre material médico. E ele viu lá aquele equipamento e estava à venda para ir por 30 mil euros. Qual é que foi o pensamento dele para um bom português que é? Alraio andou aqui a roar. Alraio andou aqui a mamar. E perguntou ao tipo mas como é que é possível isto em Portugal aqui custar 25 mil ou 30 mil e em Portugal 120. Sabe o que é que respondeu logo o vendedor? Não respondeu o que alguém roubou em Portugal. Não, não. É que vocês demoram três anos a pagar. E portanto tem que pagar logo o custo do juro. A dívida da saúde sempre que a dívida aumenta prejudica a liquidez para comprar mais medicamentos para contratar mais pessoas. E se houve coisa que o governo anterior se preocupou nestes hospitais sobretudo no interior foi quando fazia pagamentos de dívida quando amortizava a dívida além do orçamento que era além do orçamento amortizava a dívida foi dar prioridade aos fornecedores locais. E vai haver porque há uma coisa são os fornecedores locais aqui da região aqui do concelho que são pequenos outras são as farmacêuticas que quando recebem um pagamento é um milhão de euros não é? Um milhão, dois milhões três milhões e eles têm mais envergadura. Os principais prejudicados com estes atrasos os pagamentos não são estas grandes farmacêuticas são as empresas aqui da região e da região de Santarém e ao resto à volta dos hospitais que passaram a ter tempos de pagamento quase que já duplicados baixaram desde que nós saímos do governo nada vale dizer que há melhores que já não há os cuidados de saúde baixaram de qualidade toda a gente sabe isso de qualidade pelo número de intervenções pelo número de consultas por tudo isso pela disponibilidade até de meios de diagnóstico hoje em dia estão-se a adiar muitos exames e a deixar para trás muitos exames e eu só lamento que as comissões de utentes são tão lestas a falar eu não estou a falar daqui do distrito estou a falar do país todo estejam tão caladinhas porque de facto é uma vergonha o que está a acontecer na saúde em Portugal o que gosta bem em primeiro lugar e o Duarte se saberá também sabe isto obviamente que existem muitas estratégias orçamentais e o bolo pode estar em vários locais e não é isso que conta mas uma coisa é a estratégia outra coisa é a transferência orçamental há a estratégia orçamental e sabes perfeitamente que o valor pode estar colocado na gestão global do Ministério da Saúde e ser-te restribuído depois além de que além de que mas é pouco transparente assim além de que além de que também existem outras formas orçamentais e foi isso que o Sr. Primeiro Ministro disse no debate nomeadamente com a alocação de alguns determinados impostos ou determinadas taxas diretamente à saúde que são colocados depois de outra forma nomeadamente a questão sobre a taxa sobre os produtos açucarados e vai chumar você já sabe vai chumar o sal os açucarados não chumar será outra outra resposta também direta ou seja porque uma das questões que faz sentido taxar e que a Organização Mundial de Saúde coloca algum tipo de produtos tem a ver com o facto de produtos também prejudicarem a saúde e isso é como o tabaco também até logo uma transferência direta para o Ministério da Saúde e há vários bolos orçamentais seria impossível uma redução de 80% nos medicamentos em qualquer hospital sobre os cuidados de saúde obviamente que eles devem ser melhorados mas o atual governo no contexto aqui também do Médio Tejo e já levamos também ao hospital distrito de Santarém que tem problemas muito concretos no centro hospitalar do Médio Tejo estamos de acordo estamos de acordo estamos de acordo estamos de acordo em relação ao mas começando pelo centro hospitalar do Médio Tejo obviamente que as urgências em Abrantes as urgências do Médio Tejo as urgências médico-cirúrgicas são um problema são um problema concreto que não tem capacidade de resposta e o hospital de Abrantes não tem capacidade de resposta para as urgências médico-cirúrgicas a nível todo o Médio Tejo já se resolveu a questão de todas as unidades terem medicina interna com a abertura da medicina interna em tomar ainda não com as camas que existiam anteriormente até o anterior governo ter encerrado a medicina interna mas é óbvio que é um processo que está a ser iniciado a nível do mês de diagnóstico o TAC do Médio Tejo segundo os dados que existem vai estar adquirida até 31 de dezembro deste ano e assim esperamos existe um espaço do Ministro da Saúde existe também da parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo esse pedido obviamente que os números são importantes mas o mais importante é responder às pessoas e obviamente no caso da saúde os números traduzem pessoas obviamente eu sou economista e sou a primeira pessoa a dizer o número de operações o número de atendimento estamos de acordo estamos de acordo estamos de acordo estamos de acordo agora o que é necessário é garantir a qualidade nestes serviços no Centro Hospitalar do Médio Tejo o Centro Hospitalar do Médio Tejo é um hospital com corredores de 40 km é um hospital com corredores de 40 km é um hospital com corredores de 40 km aprende-se 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 nas escolas de políticas públicas que o Centro Hospitalar do Médio Tejo do ponto de vista da gestão das políticas públicas é das coisas mais complicadas de gerir e é também dos maiores erros do ponto de vista é o triângulo das bermudas é assim que chamam aprende-se em qualquer estudo de políticas públicas como um dos piores exemplos a nível do país mas os três hospitais estão construídos não vale a pena também estar a fazer este debate agora porque agora também já não há forma de os demolir e construir um novo hospital agora a verdade é que é necessário garantir que as pessoas tenham os acessos e há para mim é simples há duas coisas que devem existir em todos os hospitais e o atual governo ainda não colocou e nós vamos nos continuar a bater por isso é urgências claras e consigam responder podem ser urgentes médicos ou cirúrgicas mas urgências com capacidade de resposta clara e medicina interna nos três hospitais eu acho que é uma coisa proponderante será possível essa distribuição de valências por exemplo há alguns anos quando foi feita a canalização da urgência da medicina interna em Abrantes também quer de Torres Novas quer de Tomar foi retirado um grande número de recursos humanos agora ao regresso dessas valências a medicina interna já aqui está colocada e saíram recursos humanos de Abrantes para o hospital Tomar a nível das valências porque obviamente as pessoas estavam em Abrantes e foram recolocadas em Tomar muitas delas até eram Tomar ou seja até para as pessoas acabou por ser por dar mais jeito para a sua vida pessoal mas a verdade é que hoje já temos a medicina interna a funcionar em Tomar em relação às urgências obviamente que foi um erro o encerramento das urgências nos três nos três polos porque um hospital sem urgência também se um hospital sem medicina interna não é um hospital sem urgência não serve para nada porque se uma pessoa tem um problema vai para o hospital de Tomar e depois tem que ir para o hospital de Abrantes ou para o hospital de Torres Novas para fazer a urgência não faz sentido nenhum pegando o ponto do centro hospitalar do hospital do centro de Santarém é uma vergonha o que se passa uma administração que o senhor para não ser palavras minhas vou usar a palavra do presidente da comunidade interna municipal da Lezeira do Tejo que também é do Partido Socialista claramente já pediu a admissão do senhor não decide não existe capacidade de decisão no centro hospital no hospital de Torres Novas Santarém e obviamente que o bloco operatório já devia estar resolvido há muito tempo e continua sem estar resolvido e com atrasos sucessivos que eu imputo mais à administração do que propriamente à tutela eu gostava de dar aqui dois toques que tem a ver com o seguinte nós todos gostávamos de ter hospitais à nossa porta com grande qualidade se reparem nós temos que ser responsáveis para já eu não sou ninguém para dizer se os serviços como estão distribuídos estão da forma correta ou não ou se deve haver mais cirurgia aqui ou mais cirurgia além os políticos não têm que decidir o que é que fica em Abrantes e o que é que fica em Tomara e o que fica em Torres Novas acho que há questões mínimas têm que estar no momento se me sentar de urgência não for agora se tiverem a ver com o resto da gestão não cabe a um deputado que não é médico ou que não é enfermeiro ou que não é gestor hospitalar é utente usa a saúde como cliente não somos nós que temos que querer na nossa casa ter isto ou ter aquilo ou ter o outro e eu reparo não é por acaso Portugal tem uma das maiores quebras de mortalidade infantil nos últimos 30 anos é porque se calhar foi preciso ter coragem de encerrar alguns serviços por esse país fora algumas matérias e concentrar a qualidade segundo ponto a questão médica tem muito a ver com a capacidade das pessoas que lá estão e o espaço e meios que têm para tratar das pessoas em três hospitais aqui tem que ser distribuído de forma a ser o mais eficaz e o mais eficiente possível e a verdade é que isto não é uma gestão fácil de fazer eu acho que qualquer pessoa que passe pela gestão no médio tejo depois pode ser estudada ou quer hospital tudo o resto é uma homenagem que eu faço aos profissionais no médio tejo e à sua administração também porque de facto tem sido um trabalho excepcional até na relação com as pessoas com as autáricas agora nós o que temos de perceber é duas coisas primeiro os hospitais não podem ser a primeira porta da urgência para isso existem os centros de saúde e nós temos uma cultura que vai muito para os hospitais sobretudo nos conceitos como é o caso de tomar é normal teve um hospital ou entirou o hospital ou o centro de saúde se carava mais o hospital também eu em Maçã não ia porque não havia mas é uma cultura que nós enraizamos e temos que começar a perceber e os próprios médicos de medicina geral e familiar têm que perceber isso têm que tirar a gente das urgências tem que haver gente que deixa de ir às urgências têm que se sentir segura e falar que sou médica ou que sou centro de saúde e para isso é preciso também ter centros de saúde mais eficazes as OSFs são um bom sistema para isso agora relativamente aos hospitais nós temos que perceber também que se calhar mais vale não ter os serviços retidos em todo lado e ter qualidade num deles porque repare já reparou que no médio Tej em Santarém há dinheiro e não há capacidade não há médicos que queiram vir para lá trabalhar não há enfermeiros por acaso mas há um conjunto de especialidades que o problema aqui não é só falta de dinheiro a história da medicina interna em Tomar não era só a questão do dinheiro é de ter um serviço de qualidade centralizado porque os médicos já não são suficientes para o que estava quanto mais para abrir mais e eu até admito que se possa abrir e se possa ter aberto e a ideia de abrir de voltar a abrir aqui era uma ideia que aliás o próprio Carlos Andrade do hospital sempre teve sempre teve ele já dizia isto no tempo do nosso governo sempre disse não nós vamos querer abrir vamos tentar abrir precisamos de ter mais gente para o fazer agora é ridículo vir um político dizer temos que abrir temos que abrir é que neste momento quando se abre num sítio não há condições e já não havia a montante no hospital porque havia falta de anestesistas então vamos ainda dispersar mais mas a medicina interna não tem necessidade é que é preciso não mas também fazem falta internistas qual é a questão nós não podemos dar passos sem ter as costas quentes e no caso concreto dos hospitais é muito a responsabilidade é muito grande por isso é que eu digo muito bem é melhor ter aqui a medicina interna do que não ter não tenho dúvidas desde que isso não venha depauperar o que já estava e que não venha criar aqui a gente tomar uma ilusão sobre uma coisa que de facto não existe ou seja seja só aparente a existência de uma medicina interna eu digo isto porquê porque a falta de médicos eu disse isto há dias no debate com o Ministro da Saúde até fui solidário com ele antigamente há 4 anos atrás durante o governo PNPS e CDS a falta de médicos era por causa da troika agora já não agora já há falta de médicos no mercado mas sabe-se o que eu estou a dizer os double standards da esquerda em Portugal mudam muito e das comissões do TEN etc há falta de médicos durante muitos anos demorámos muito tempo a abrir mais escolas de medicina as ordens fizeram um trabalho de protecionismo as ordens e os governos não tiveram coragem foi um socialista até que abriu mais escolas de medicina e agora já querem baixar agora qual é aqui a questão depois também há outra coisa é que os médicos no público muitas vezes como não graças aos congelamentos já há quase uma década não deixaram ter tanto interesse em estar no público apesar de ser melhor para a sua carreira e como não há oferta privada aqui perto que eles possam compor o seu salário acabam por não querer vir para cá nós temos que criar de uma vez por todas aliás o Léo da Costa diz isso muitas vezes nós temos que há ali uma fase da vida dos médicos nós temos que se obrigar a ir para o interior não vale a pena inventar enquanto o país não tiver número suficiente de médicos temos que voltar à história do interior pode parecer descrevido esta minha comparação o típico serviço à província por exemplo uma coisa séria estando a falar estando a falar de funcionários públicos por exemplo agentes de autoridade seja da Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana quando começam e durante uma grande parte da carreira trabalham onde são colocados os médicos isso não acontece estou totalmente de acordo já aconteceu já aconteceu no passado era o serviço à província eu não sei se isso da PSP é uma regra ou não ou se é pelo facto nos sítios onde eles vêm e não houver polícia por exemplo também pode ser mas no caso da Guarda Nacional Republicana isso acontece são colocados e no caso do exército ou da força aérea ou da marinha eles também fazem quando se mudou a lei das rendas houve uma reflexão que eu fiz e percebia porque é que a lei das rendas era tão importante para Portugal é que se vocês repararem que é de vilas mais pequenas como eu sou mas se calhar aqui em Tomar também tem essa questão lembra-se de gente que veio para cá viver e que não era de cá vem para cá porquê porque o pai veio para cá para as finanças o pai veio para cá para os correios o pai veio para cá dar aulas e havia muita mobilidade porquê? porque as pessoas não compravam casa as pessoas arrendavam uma casa e estavam em tomar 10 anos e depois a seguir eram colocados a São João da Madeira e lá iam como começámos todos a comprar casa com crédito porque as rendas a lei das rendas demorou muitos anos a mudar foi uma das grandes reformas que se fez neste país por mais que isto dou a algumas pessoas com algum cuidado mas fez-se uma reforma importante as pessoas habitam a comprar a casa e portanto compram a casa já não saem deixam de ter mobilidade e antigamente havia uma mobilidade muito maior quando se falava de reformas que são estruturais para a própria cultura do país esta é uma daquelas que começava a falar agora nós temos que criar quando isso no nosso problema do território o problema do interior o problema dos fogos nós temos que tomar uma decisão se a Constituição eu acho que disse isto de um outro lado a Constituição fala de pessoas mas também fala de território nós queremos decidir se queremos estar no território ou não estes casos de droga os casos de droga das mortes os problemas da GNR coitado do GNR os dois coitados que lá estavam que eram os únicos porque há aqui conselhos nesta zona do país que estão a partilhar ao fim de semana a GNR faz a ronda por dois conselhos há falta de gente e o Estado tem que perceber isto por isso é que nós às vezes discutei ao PSD que não quer fazer as reposições como se devia ou não quer dar as coisas às pessoas quer mas quer recuperar o Estado que foi sendo perdido o Estado que faz falta porque nós temos um problema no Estado português é que temos sítios onde há gente a mais e sítios onde há gente a menos e portanto nós temos de ter a coragem de assumir que neste serviço já não precisamos de tanta gente mas eles podem ser convidados e ir para outros serviços e o Estado precisa de contratar gente com outras especialidades que já não tem esta dictomia é muito importante tem que ser feita com muito juízo porque há gente que faz falta e há gente que já não faz falta naquelas funções mas pode fazer noutras e nós temos que fazer isto com alguma suavidade e no caso do interior então o caso dos médicos o caso dos médicos para mim é médicos sim outro tipo de técnicos ainda na campanha eleitoral para as relativas eu posso usar este exemplo na altura eu coordenei o programa eleitoral do Distrito Centro e na altura fizemos um debate ainda com o Adalberto Campos Fernandes não enquanto ministro na altura era o responsável pelo programa do Partido Socialista na área da saúde a nível nacional e na altura ele próprio até mostrou algum interesse nessa própria ele é médico de formação mas depois tem uma formação complementar na área da gestão mas colocou logo dizendo que seria difícil com a atual legislação mas até concordava com esta questão porque é óbvio é óbvio o Estado gasta milhares e milhares e milhares de euros centenas de milhares de euros para formar cada médico não estou mentindo os números a formação doméstica é uma coisa que fica caríssima ao país seja ele em Lisboa no Porto na Covilhã em Braga o último governo do Partido Socialista e bem abriu a medicina na Unicidade da Beira Interior e em Braga não foi o último foi o último foi o governo do foi o governo do Sócrates no início do governo do Sócrates não pode ser mas a verdade a verdade é que com a medicina nesses locais também aumentou-se o número de médicos mas as ordens dos médicos colocaram sempre grandes dificuldades grandes dificuldades em abertura de novos de novos de mais pessoas isso é outro debate muito interessante tem a ver com as ordens profissionais que é uma vergonha o poder que as ordens profissionais têm sobre muitas vezes pessoas poderem ou não exercer profissões não devia ser isso que as ordens profissionais deviam fazer deviam regular outro tipo de matérias mas a verdade é que os médicos e a ordem dos médicos durante anos impediu o acesso a novos profissionais obviamente que com o custo que formar um profissional tem para o país deve ser colocado uma obrigação a esse recém formado de uma de fazer serviço público porque o médico é serviço público um piloto da Força Aérea quando tira o curso na Academia da Força Aérea também está impedido durante um período de tempo de sair da Força Aérea porque formar um piloto custa centenas de milhares de euros e não pode sair imediatamente para piloto da TAP ou para piloto da Rainer mesmo que ganhe mais e a mesma coisa com o médico obviamente que deve ser colocado a fazer serviço onde é mais necessário e obviamente no interior do país eu percebo que seja para grande parte dos jovens recebem licenciados em medicina seja mais fácil ficar em Lisboa no porto e mais motivante mas a verdade é que eles são necessários em todo o país e também nas duas regiões autónomas mas são necessários em todo o país em todo o portal contendente além das duas regiões autónomas porque os médicos são cruciais para os territórios existirem caso contrário os serviços vão cada vez tendo menos meios menos de gente e obviamente acabam por perder a sua qualidade e acabam também por ser uma forma dos territórios acabarem por desertificar que é um problema concreto na questão do interior do país ainda sem conhecer a medida mas sublinhar que ainda ontem não conheço a medida por isso não vou comentar a extensão da medida mas ainda ontem o Sr. Ministro Adjunto referiu que as portagens no interior vão baixar e se assim for é uma medida positiva há 23 obviamente que está colocado nesse eixo vão baixar o atual governo já fez uma baixa de 15% e também tem a ver com a saúde porque infelizmente alguém que tenha que se deslocar entre os três hospitais ou faz isso para a 23 ou então ainda torna o percurso mais complicado a verdade é que uma possível baixa será interessante não conheço ainda a profundidade da medida apenas ouvem as declarações ontem na audição do Ministro Cisa Vieira e poderá haver mais bases para daqui a 15 dias também possamos abordar esse não sei se haverá já novidades sobre o tema mas infelizmente acho que não vai haver porque acho que aquilo percebido o debate com o Ministro foi só um anúncio de uma coisa que ele gostava de fazer no futuro ele disse que gostava de baixar as portagens depois também eu gostava de tirar as portagens eu também gostava de imensa coisa eu dizendo aquilo na declaração inicial já conheço este governo de Gingera também não fazia muita coisa que ainda não fizeram e depois vão adiando para o ano para o ano mas já baixámos 15% as portagens eu apenas disse e é um Ministro que basicamente a grande tutela que tem é o interior eu não sei que tutela que ele tem ele tutela o interior e tutela o programa capitalizado foi o principal responsável pelos contratos das PPPs que o governo Sócrates contratou ele conhece bem as PPPs aquilo que eu tenho assistido é o Ministro do Planeamento a dizer que o governo anterior só conseguiu cortar não sei quantas migalhas e à custa de manutenção das autostradas o que eu sei é que este governo não conseguiu custar nada ainda na fatura das PPPs o custado está a pagar as PPPs porque algumas renegociações não foram bem feitas nomeadamente quando colocaram quando retiraram a manutenção das condições sabes que é verdade está bem mas tu vais negociar como foi feito foi e o Estado fica com a dizer quem percebe um bocadinho o Estado não vai fazer a manutenção das estradas dos outros não é isso mas retirar a manutenção como é que tu fazes? não é retirar a manutenção por isso é que se fala sem saber e às vezes induz-se em erras pessoas o que foi feito foi nós tínhamos os contratos leoninos eu fiz parte da questão daquilo das PPPs nós tínhamos contratos leoninos nas PPPs a muitos níveis como te recordas eu fui assessor a essa comissão trabalhando nessa comissão teremos que deixar este tema então para uma próxima edição já estamos mesmo vou só acabar a dizer o seguinte os contratos que nós tínhamos além de serem muito caros exigiam imaginemos que há um número de 0 a 20 de pontos de exigência de manutenção enquanto na Alemanha isto era de 0 a 20 era 10 em França era 12 na Itália era 8 na Dinamarca é 15 Portugal era tudo a 20 portanto as concessionárias tinham a exigência máxima quase tinham que lá e polir os e depois nem o faziam nem fiscalizavam nem o faziam isto era muito caro o que foi negociado foi reduzir um bocado as exigências até limpa-neves eram exigidos veja lá em autoestradas sem neve e portanto foi reduzir um bocado a exigência de manutenção não foi acabar com a manutenção por isso é que nós não podemos dizer o quê acabar com a manutenção não é acabar com a manutenção é diminuir a renegociação tem a ver com a manutenção uma parte tem a ver com a manutenção mas é neste registro não é tirar a manutenção e pôr a IP a fazer isso não é sério dizer isso mas é o que o Pedro Marques diz e portanto o Pedro Marques convenhamos que não é bem a pessoa que mais diz a verdade no governo vamos então voltar daqui a 15 dias e vamos certamente também abordar este tema que é um tema que diz muito aqui à nossa região distrito de Santarém Médio Tejo incluído mais uma vez muito obrigado Amos pela vossa presença e até daqui a 15 dias muito obrigado obrigado Médio Tejo Médio Tejo Médio Tejo Médio Tejo Médio Tejo